Esse espaço de morte, igual a si mesmo, vai chegando com um aparato de segurança que vai acompanhando, neste caso, este homem plêmico aqui no nosso país, para início, basicamente, deste caso que coloca Joe William e um jovem, o nome é Arsena Mardi, na judicial transparência. Chega aí Joe William deste cara, um smart audio, com todo o aparato de segurança, com todo o aparato de segurança, para sentar para as primeiras palavras. O Pedro William está prestes a fazer também o manifesto deste caso, e fez com que ele ficasse 90 dias químico-lhe nascida dela, e tiramos a mauspe Aberti, e tiramos a mand Mohammad, constantemente, e separando uma dousal 330. O tribunal disse que ia marcar o início desse ditamento, portanto, a administrativa, vamos ouvir o aposentamento das relações na mão, ele quis esperar que haja justiça, porque depois que ele se me ficasse, ele ficou tremendo, não deu mais medo de estar. Vamos tentar aqui ouvir o seu rio. O tribunal disse que era o casalista, que era o casalista, que era o casalista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.